Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda amada série de Minecraft Survivor no Minecraft Mods 7 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil Antes de começar com qualquer coisa nesse vídeo, como vocês podem ver O meu restaurante ainda está aqui Olha lá, olha E eu tenho que avisar que esse vídeo aqui, ele foi gravado logo em seguida Do dia que eu dancei com a Canogal Foi logo em seguida da estreia do banco Então ainda não havia rolado toda a treta que rolou aqui Se você não tá ligado, que treta que é essa? Você não tá assistindo o canal do Lajota, perdeu um dos vídeos mais importantes da série Então ó, se inscreve aí, deixa o gostei E o link pra você ver toda a série tá aqui na descrição Sai um vídeo todo dia, 11 horas, tá bom amigo? Então não perde não, se inscreve aí amigo e amiga Vem fazer parte da vida do Lajota, menção de nós E é isso, obrigado por tudo gente Bom, então só pra contextualizar vocês No vídeo de hoje eu vou falar com a Tóquio Com o House pra fazer uma coisa interessante E quem sabe vai ter mais uma coisinha Ainda não tenho certeza, então vocês vão saber só na hora Calma aí, calma aí, calma aí gente, seguinte No vídeo de ontem saiu o take de eu mostrando o AP pronto já decorado do House Porém, por algum motivo, eu lajota confusões Esqueci de eu mostrar o take de eu comprando E pra ser sincero foi um take tão legal Que eu sinto que eu não devia deixar ele de lado Que vocês merecem ver que tá um bagulho bom Então agora vai ser o take do House me oferecendo o AP E eu vendo se ia comprar ou não Daí, vocês já sabem que eu comprei porque vocês viram no vídeo de ontem Mas confia que o take tá bom E o final do vídeo, tá filezinho Confia numa lajota Então foi mal lajota confusões Quem quiser pode comentar aí lajota confusões Bom vídeo pra vocês, tá bom? Deixa eu gostei, hein? Bora lá Opa, bom dia, senhor Bom dia Vista pro mar, beira da praia, lá, top parque, segura O que que eu posso ajudar? Tá interessado? Gostou do anúncio? Tô curioso, não entendi o que que é Bom, chegou na cidade o mais novo edifício de luxo, resort, raio de sol Tá? É um hotel luxuoso à beira mar A 5 minutos do top parque Um prédio muito, muito luxuoso e muito confortável Pra pessoas que gostam de conforto Mas sem gastar muito Sem fazer aquelas loucuras que a gente faz pra comprar um imóvel Logo no final dessa rua Muito, muito... Eu teria muito prazer em mostrar pro senhor Se o senhor tiver interesse Cara, eu só tenho uma dúvida antes É... Eu odeio o calor Tem ar-condicionado? Ah, então, a gente pode providenciar Porque, assim, nós temos três tipos de apartamentos Temos apartamentos de três baús duplos em Wendershatch Temos também apartamento de seis baús duplos em Wendershatch Todos eles estão equipados com fornalhas, com mesas de trabalho, com stand-cut E, pro senhor que parece um senhor que tem bom gosto Temos também a cobertura Vamos de cobertura, vamos de cobertura, vamos de cobertura Quero ver, quero ver a cobertura É a cara do senhor, eu sabia que tava falando com a pessoa certa Uhum, uhum, onde que é? Bom, aqui no final da rua a gente já consegue ver o empreendimento Ele ainda tá passando pelos últimos retoques, olha lá Sim, sim, sim Nossa, bem grandinho Certo E uns retoquezinhos ainda na parte de baixo Que vai ter o refeitório, vai ter a sala de ginástica Vai ter muita coisa Então eu tô comprando a pesão na planta, basicamente, né? É, não, mas se o interesse do doutor for na cobertura A cobertura já tá pronta Por favor, me mostra Quer fazer uma visita? Vamos lá, vamos lá A gente negocia de valores Vê como que funciona Vamos lá, nossa Vai ser um prazer mostrar pro senhor como que é, ó Ótima localização Cinco minutos do Top Park O senhor tem filhos? Tem filhos? Eu? Não, mas eu tenho... Eu tenho... É pretendente? Eu tenho alquinho Não, não, não é pretendente É meu amigo Ah, tá, tá Não, porque se tivesse filhos, ó O parque tá logo lá do lado Pode levar a criançada pra brincar Pode trazer a namorada também Ah, eu tenho uma criança Será que dá pra levar ela? Nossa Você vai ver a vista do lugar O doutor vai babar Vamos ver, vamos ver Por favor, por favor, se aproximem Aqui ainda estamos em reforma Aqui vai ser a área de musculação Ainda não tem nada ainda, mas... Tem tudo aqui, patrão Tá, tá, nossa Tá no detalhe Nossa recepção, ó Raios de sol no nome do nosso edifício Uh, referências milionárias Gosto, gosto É Por favor, se dirija aqui O nosso querido elevador refrescante Nossa, pegar aqui, né? Voila, estamos na cobertura Ô, louco Ô, louco Esse darzão aqui inteiro Com grama, tudo? Ah, eu queria chamar a atenção do senhor Que ele ainda não está decorado Por um profissional A gente pretende contratar Um profissional gabaritado Um builder Muito, muito caprichoso Pra vir aqui E dar o toque Na construção Dá aquela decoração Que vai deixar tudo Muito mais bonito ainda Então, mas Só tirando uma dúvida Mesmo aqui É que realmente É uma cobertura muito bonita Olha a visão Geralmente prédios de luxo Tem o rolê de ser um duplex Pelo fato de a cobertura Ser aberta mesmo E poder chover Então Tem um andar abaixo desse Também que inclui? Não tem Mas a nossa casa aqui Ela é praticamente dois andares Tem a área de recriação Aqui embaixo Aqui Exclusiva do doutor E aqui Quando eu contratar O builder profissional Ele vai fazer aqui Uma área Pra relaxar Pra descansar A ideia É que essa casa Seja uma casa De comemorações Isso aqui é um local de festas É, essa é a nossa ideia aqui Olha, eu quero chamar a atenção Do doutor Vem aqui Vem aqui Depois dessa visão Aqui, olha Olha a visão Vem aqui nesse cantinho Olha como que é bonita A nossa cidade É Não tem como Pior que o bagulho é bom E quando você Esse bagulho aqui Vai virar É, ignora esse treco Vermelho gigante É o batom O batom do vermelho É estranho, né Mas É Cara Eu tenho interesse Quanto que é Pera aí Ele vai ser decorado E tudo mais Ele vai ser decorado ainda Uma pessoa Gabaritada Um profissional De primeira qualidade Vai vir Vai deixar mais bonita ainda Essas árvores aqui Estão só aqui Só para enfeitar Para mostrar para o doutor Vamos falar de negócios Então Vamos falar de negócios Quanto, quanto É, então Ó Quero assustar o doutor Não, mas assim A gente está cobrando Dois blocos de diamante Com a decoração, correto? Já está incluso tudo É só vir morar Trazer as coisas do doutor Para cá E já era No caso da decoração Eu acho que Até amanhã já vai estar pronto Então amanhã Se quiser se mudar Amanhã mesmo É Se quiser se mudar Amanhã mesmo Aqui, ó Trazer suas coisinhas Vai ter aqui Baú Bastante baú duplo Para guardar as tranqueiras Baú do fim Todas as mesas de trabalho Que a gente precisa usar No dia a dia, né? Nunca se sabe Bom, eu vou levar Eu vou levar Eu sabia Doutor Isso aqui é É uma coisa de Eu não posso falar Que é de luxo Porque não é de luxo Mas é uma coisa Bem feita Para uma pessoa Que tem bom gosto Pior que eu achei De luxo, hein? Me tira uma dúvida Eu vou fazer Duas requisições Uma Como eu comentei antes Eu não gosto de calor Então mesmo que seja Tudo aberto aqui Tem que ter um ar Condicionado aqui Vamos providenciar Se rolar uma TVzona Porque eu não curto E ver uma TVzona E deixa eu ver o que mais Eu gosto do Netflix, né? Eu vou providenciar também Uma televisãozona Com 52 polegadas LED da Samsung E pode deixar Que amanhã vai estar instalado Fecho Então e se aqui Ou aqui fora Em algum lugar Poder ter uma banheira Uma banheira resfrescante Uma banheira quente Também acho que é hora É aqui mesmo A gente só não colocou água ainda Porque os encanamentos Eles não chegaram aqui em cima Mas vai estar tudo pronto Quando eu estou Amanhã 24 horas Me dá o prazo de 24 horas Vai dar tudo pronto Fechou Uma ótima dúvida Eu tenho que assinar algum papel Ou só pagar no boca a boca? É só pagar no boca a boca mesmo Então vem Vem cá no boca a boca Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos fazer o seguinte Quando tiver pronta a recepção O doutor dá uma perguntada Lá para a recepcionista Ela vai dar uma documentação Certinha A numeração Tudo certinha A chave do doutor Para ficar tudo certinho Tá bom? É perfeito Muito obrigado pelo negócio Acho que vai ser uma Uma experiência diferente Aqui na minha vida de Top City Aí Nossa Tomara que o doutor curta aqui A cobertura Aqui a cobertura é muito chique Nossa Aqui é o rolê Enfim Obrigado A parte boa Aqui Aê Valeu Boa sorte E hoje teve a estreia do restaurante lá Só que a Toca não foi Então eu vou chamar ela Já que ela é minha amiga e tal Vamos ver como ela vai reagir com isso Cadê? Acho que ela vai estar aqui Ou não? Cadê a Toca será? Tá, vamos ver então se ela está na loja de investigação Já que ela não está aqui na loja de cupcakes Ah, ela está ali Olá Oi Eu gosto de comida italiana Um concurso de danças Depois teve dança romântica Eu dancei com a Nogal Foi bem legal Você dançou Você dançou com quem? Desculpa Eu dancei com a Nogal Você está bem? Quer um café? Eu dei uma gasgada aqui Sim, eu dancei com a Nogal Mas a gente não ganhou a competição Infelizmente Mas foi bem legal Me diverti bastante Eu não estou me sentindo muito bem agora De eu tomar esse café Ai, na verdade Eu não quero café Eu preciso ir Mas você nem comeu A gente nem conversou É, então Desculpa Eu tenho que ir Tá Tchau Bom Muito estranho esse rolê Que rolou com a Tóquio Mas tá Tanto faz Depois eu falo com ela Vamos aproveitar E vamos ver como que ficou O nosso apartamento Que eu comprei do house Quando sei se ele me entregou já Então vamos dar uma olhada Só que ainda não sei se ele decorou e tal Aliás Olá, tudo bom? Como que você está? Você está melhor? Oi, bom dia Eu estou melhor hoje Eu só estou atrasada Para ir para o salão Eu tenho que trabalhar Bom dia Bom dia Até bom dia Tá Se quiser jantar depois de novo avisa Jantar de novo? Comigo? Ah, já que ele não deu para terminar aquela vez Ah, tá bom Ok Tchau Eu não entendo essas meninas do servidor Mas tá Aparentemente o house ainda não entregou a decoração Então como ele falou que era dois dias Eu acho que amanhã Bom, não tenho do que reclamar, né? Afinal Estou gatinho com essa roupa de gala Tá bom Meio estranho Eu ainda não sei como vai ser o desenrolado dessas coisas com as meninas Tem que ver o que vai acontecer e como vai acontecer Porém Meio que eu marquei com a Nogaldi no parque Então Meio que off RP aqui Off câmeras Falando para vocês mesmo Como o restaurante vai estar estragado E eu chamei a Tóquio para jantar Vou ter que ver algum outro lugar para jantar com ela Ou arrumar o restaurante Mas não sei o que vai rolar ainda Para ser sincero Esse aqui é o Lajota fora de RP E fora de vídeo falando, tá bom? E eu tenho que dar uma arrumada no parque Qualquinho Porque a gente ainda quer que o parque seja arrumado Não sei se eu vou arrumar sozinho ou Qualquinho Eu tenho que ver como vai se encaixar Porque ainda não sei o que vai acontecer Não é só vocês que não sabem o que vai acontecer na história Também não É uma coisa que acontece naturalmente E eu tenho que ver se tem os brinquedos Algum brinquedo legal para levar a Nogaldi Para brincar Enfim Vamos ver isso com o tempo Porque nem eu sei De verdade mesmo Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou de vocês Se inscreve no canal Beijo em vocês amanhã É isso É nóis, falou E oba Lajota dia bem fofo, né? Fala tu